Doutor, há quanto tempo essa quadrilha vinha agindo aqui na Grande Professora? Nós temos informações que há mais de um mês essa quadrilha vinha agindo, mas nos últimos 15 dias algumas de suas ações ganharam destaque, um sequestro do caso da advogada, que foi sequestrada com seu filho de colo, e acabou passando por um terror durante algumas horas na mão de dois sequestradores. Como era a ação deles? Não, eles eram parte do grupo bem violento, outra parte do grupo bem articulado, trabalhando num ritmo de um modo meio que constitucional. Eles abordavam as vítimas, levavam os valores, o dinheiro das vítimas, alguma coisa, ouro, relógio, aliança, esse tipo de coisa também era o ampetado, e eles utilizavam os carros roubados para outras nações criminosas. Depois eram abandonados os carros. No caso, foi aprendido o que com eles? Eles foram, como eles, no momento do flagrante, foi apreendido três revólveres, uma pistola, uma espingarda, aquele 12. Aí o que vai acontecer com eles agora? Eles vão ser qualificados e interrogados agora no BOE, autuados em flagrante, e nós vamos representar pela prisão preventiva deles, perante a audiência de custódia, para que eles permaneçam presos. E aí